AAAAAH! SHINEE! Opa galera, aqui é o NandoPlay, de volta com o Pixelmon! Vamos descobrir aí qual o Pokémon da semana passada! Solta aí! Quem é esse Pokémon? É o Liffion! Aí parabéns ao Matheus Siqueira que acertou o nome do Pokémon! E Pokédex me fale mais sobre o Liffion! Liffion é um Pokémon do tipo Crona, quarta geração. Seu maior destaque está nas estatísticas de defesa e ataque, que lhe garante muitos buffs de sete físicos que são os golpes do Pokémon. Liffion é bom de Eevee quando ganha leve perto da Mousse Rock. Ele é fraco contra o Pokémon do tipo Certo, Fogo, Voador, Gelo e Venenoso! Aí galera, eu estou aqui com o meu Mew, olha o tamanho do rabão dele. Mas vamos lá para os objetivos desse episódio. Nesse episódio eu vou estar capturando o Liffion. Então na verdade sim, eu vou estar upando ele, que eu vou ter que procurar um Eevee para capturar e assim upar ele. Nossa, Mew Mew quer cair e quebrar as pernas aí. E o segundo objetivo também que vocês pediram aí, está capturando 10 Pokémons de Fogo! Eu vou ver se eu vou conseguir, porque eu já peguei alguns Pokémons de Fogo. E espero que eu consiga aí completar esse objetivo com vocês, hein? Então vamos lá, preparando aqui. Pessoal, também eu gostaria de trocar o nome do Mew. Coloca aí nos comentários qual o nome que seria interessante para colocar aqui para o meu Mew, hein? Vem cá, me segue aqui, Mew. O Eevee a gente encontra aqui em Florestan. A gente vai ter que procurar ele por aqui. Enquanto isso, galera, é... Nossa, eu esqueci de... Ai... Ir lá no Healing, eu preciso ir lá. Deixa eu... Enquanto eu estou indo aqui, eu quero falar aqui algumas coisas para vocês. É... Novidades aí para o canal mesmo. Todos... Toda terça-feira, às 12 horas, eu estou postando aí minigames que eu estou jogando com vocês. É... Eu vou estar tweetando. E quem estiver disponível no momento que eu estiver tweetando vai estar aparecendo aí na gravação do minigame. Eu vou estar entrando em alguns servidores. Vocês já me passaram alguns nomes. É... E com esses servidores eu vou jogar algum minigame aí que vocês escolheram. Ou então um que eu ache melhor. Cadê meu mil, hein? Enquanto eu procuro o Eevee por aqui. Também quero falar aí uma outra novidade. Não sei se vocês viram. É... Vai ter uma nova série aqui no canal que eu estava planejando aí juntamente com os outros youtubers. Já tem tempinho já. Vai ser bem bacana. Vai ter vários e vários mods. Vai ser uma guerra, né? Como vocês viram. Missão Marte. A gente tem que ir a Marte. Vai ter um monte de coisa interessante. Vocês verão aí mais pela frente. Vocês entenderão aí que lá foi um trailer para mostrar um pouquinho do que vai ser. Então, eu espero que vocês acompanhem essa série. Além do Pixelmon que ainda eu vou continuar postando aqui no servidor. Ou... Servidor não. No... No... No canal, né? Nossa, vai ser difícil achar esse Eevee. E... Vai ser interessante. Eu vou estar postando... É... Nos... Nos dias que eu postava vídeos de BF4. Eu vou estar postando o da Missão Marte. Vai ser um... Vai ser diferente que Pixelmon. Que Pixelmon a gente já está no episódio 30. A Missão Marte vai ser um pouquinho mais rápida. Só que terão mais vídeos aí durante a semana. Acho que eu estou dando umas voltas aqui. Oh, Ratatá. Então... Espero que vocês curtam aí esse novo episódio. Novas séries aí que virá pro canal. Ó... Eu vou fazer o seguinte. Eu... Acho que vai demorar achar. Olha só. Tem um... Amino e Puzzle. Uai. Qual a diferença? Desse vermelho e do azulzinho. Quem souber falar aí qual que é a diferença desses dois aí. Que eu não conheço os Pokémon. Vocês me falem. Eu preciso ir numa região de floresta onde tenha mais... O Puzzle. O Puzzle. Tenha mais ainda florestas. To... Ostras. Você não... Não dá pra subir em cima de você. É. Charizard. Aí vou eu. Então, é... Vou estar andando aqui. Porque com certeza vai demorar um pouquinho eu encontrar o Eve. Então vai ficar muito monótono. Muito chato aí estar mostrando pra vocês. Eu gostaria de... De... Não cortar. Mas... Realmente... Não será viável. Senão o episódio vai ficar muito extenso. Au. Então é isso. Agorinha a gente se vê. Ah. Não acredito. Demorei pra caramba. Nossa. Oi. Esse Pokémon aqui. Ele é muito difícil de ser achado viu. E você encontra ele aqui em... Floresta. Tá galera. Floresta. 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 Ah. Como é que eu faço? Capturar ele. Deixa eu ver aqui. Mom Ball eu não quero. Quero Ultra Ball aqui. Minhas Ultra Balls logo vai acabar. Capturando vários Pokémons aí. Vamo Eve. Será que eu consegui? Viu? Cadê? Ai. Capturei o Eve. Ai. Foi pro computador. Vou ter que... Tem um... Um centro Pokémon. Por aqui. Que eu vi no mapa. Cadê? Uai. Já esqueci. Nem sei onde eu tô mais. Pra casa eu tenho que vir por aqui. Agora sim vocês vão entender pra que serve aquele Musrock. Aquela que eu... Essa pedrinha... Ah não tá aqui. Aquela pedrinha que aparece aqui. É... Na floresta. Que tem tipo um... 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 Como se fosse uma montanha pequenininha. Ele serve pra tá evoluindo o Eve. Pra esse Pokémon aí que... Que eu desejo capturar né. Que é o Liffy. Liffy. Ai galera. Já troquei aqui o Pokémon. O Eve já tá comigo. Agora o único problema é que eu preciso achar a Musrock. Ah... Essa é a parte tensa um pouquinho. Ainda tem que achar isso aí. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho a achar hein. Tem uma leve impressão. Ah... Até que fim. Achei. Tive que andar por cima das... Árvores pra enfim conseguir. Agora tem um único probleminha aqui. Eu tenho que upar o Pokémon. O Eve. Deixa eu ver aqui. Que leve que ele tá. 14. Independente. Eu tenho que upar ele aqui. E como é que eu vou upar? Se eu não tenho Hurricanes né. Então. Eis a questão. Pokémons vêm até mim. Vai ser um pouquinho complicado hein galera. Os Pokémons virem aqui vai ser difícil. Se eu conseguisse uma Hurricanes seria... Ó. Maravilhoso. Mas esses bósons não sai nada deles. Vou empurrando. Cara continue assim. Continue assim que vai longe. Isso vai chegar perto. Vai. Não. Pode não. Volta aqui. Olha o Cadabra. 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 Vem pega o Cadabra. Vamos ver se eu consigo. Ahn. Eu upei sem querer ir mais longe o Eve. Mas vamos lá. Eu vou tentar aqui. Ahn. Vai Metagross mesmo. Pra tá ocupando ele. Ahn. Arr. Vai matar ele logo. Vamos ver. Upa. Eve. Eve vai. Não. Não. Não consegui. Ah. Vem cá. Vem aqui. Não. Vai. Vai. Arbichato. Trapalhando a vida aí ó. Vai. Pra frente. Isso. Continua assim. Bonito. Vai. 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 Só falta. Querer andar aí. Aí. Aí é o fim de tudo. Vai. Pra frente. Eu empurrei. Isso. Perfeito. Vai lá. Ah. Uh. Agora sim. Vamos lá. Metagross. Mata. O Tangela. Vamos ver. Se a gente consegue upar. Enfim. o Eve. Vou lá. Arminar. Mais um golpe. Fatal. Yes. O Eve vai upar gente. Ele vai upar. Level 18. E? 19. Uhul. O Eve vai evoluir. Então enfim. Conseguimos aí. A evolução dele. Junto com o nosso. Rock. Ah. Atrapalhou um pouquinho. Ver. Nossa. Vai ficar grande. Desse jeito. Que isso. Que isso. Coisa grande. Então. O Eve. Evoluiu. Então. Enfim. Para o Lifion. Vamos. Mostrar aqui para vocês. O Lifion. Objetivo. Concluído. Foi tenso. Mas concluí. E eu quero. Se eu achar algum Eve. Por aqui. Eu vou capturar. Porque é uma coisa difícil. Eve. É difícil. Mas agora. O décimo. Objetivo. O décimo. Objetivo. Vou ter que capturar aí. O segundo objetivo. 10 pokémons aí. De fogo. Eu vou lá para o deserto. Que é uma região. Onde tem mais pokémons aí. De fogo. E nos encontramos. Agorinha. Aí. Cheguei no deserto. E já encontrei aqui. Um pokémon. Camerap. E é o seguinte galera. Continue postando aí. O. Algum desafio. Que. Vocês queiram que eu faça aqui. Para os próximos episódios. Que eu vou estar colhendo aí. E fazendo. Aqui. Para ficar bem mais interessante. Os episódios. Ó. Vamos ver se eu consigo. Já capturar ele aqui. Ultra Ball. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Capturei o Camerop. Camerop. Magma. Magma. Aí. Consegui capturar o segundo pokémon. De fogo. Capturei o terceiro pokémon. De fogo. La. Vesta. Charizard. Aí. Capturei o quarto pokémon. De fogo. Bom. Galera. Já. Tô lutando aqui. Contra o. Rapidash. Eu tô tentando fugir aqui. Para. Mostrar para vocês. Eu pegando. Mas. Não foi possível. A. Ai. Capturei o quinto pokémon. Vamos ver se eu consigo mais sim. Porque sinceramente. Gente. Esse é um desafio. Muito difícil. Aí. Matar mais um. Uau. Que teto. Galera. Consegui. matar um boss e pegar Master Ball Match Ball Moonstone e Lefto Versus Eu não sei o que ele dá Mas deve ser coisa boa aí pro Pokémon Ah, Rayquaza Agora é a hora de eu te pegar Cadê você? Olha lá, Rayquaza, gente Como é que eu vou jogar nele? Deixa eu ver aqui Vou jogar Pokémon nele É difícil demais jogar Pokémon Como é que faz pra ele? Vai, vai, vai Recolhendo Esse dedo eu não vou deixar você Nossa, tô com... Ih, eu tô na água, não Aí! Aí! Agora sim! É só eu jogar aqui, ó Master Ball E pronto! Eu já capturo o Rayquaza Eles pediram aí, ó Um Pokémon lendário Pronto, Rayquaza Consegui a Master Ball Enfim, vão lá Conseguem! Isso é certeza absoluta Master Ball pega qualquer Pokémon Capturei o Rayquaza Então... Capturei o Rayquaza É um objetivo aí Que vocês queriam que eu completasse Então... Valeu! Agora... Ainda preciso capturar mais quatro Pokémon de fogo Tá tenso! Muito difícil Mas vamos lá, hein? Eu vou conseguir Vou conseguir Capturei o meu mais um Pokémon aí, ó Galera, eu consegui encontrar aqui Um Pokémon Shiny Tô tentando lutar com ele Mas deu problema Não sei o que aconteceu E eu vou perder ele Ele tava bem aqui Eu pensei que eu tava gravando Eu não tava gravando Esqueci de trocar aqui Ó lá Tem uma estrelinha Ele é Shiny Ai, eu não consigo sentir nada Ficou travado Ai! Shiny! Vai! Vai! Vamos lá! Vai ser sortuda pra lá Vai, 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 vai Vamos lá Agora eu vou conseguir pegar esse Shiny Nem que seja Sei lá Eu vou conseguir Vai! Boa! 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 Captura! Vamos! Boa! 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 Não cai não Consegui ele, hein? Conseguindo Ai, vai, vai Boa! Problemas de sangue É isso, ó Tivemos problemas de voar Vai! Consegui pegar você Eu vou conseguir Ah, mas tá difícil demais Vai, boa, boa Ai, boa Ah, não é possível Eu não consegui Ah, vai Chegar perto Ah Não de novo Não é possível Esse Pokémon é o quê? Ai, mas eu jogo Não vai Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não acredito! Não acredito! Ele sumiu! Ele tava aqui O tempo inteiro Ah, não Vai ser azarada pra lá Não sou a tudo É nada Ah Marge Carpa Boa Vamos ver Matei Olha! Consegui achar Ó, o que que é isso? Céu bateria Consegui achar o Orbe, galera Consegui Isso que eu tava querendo, gente Ah E eu consegui Um Orbe Eu vou precisar aí De... Depois do próximo episódio Eu mostro pra vocês Se der certo Só que eu ainda não encontrei Nenhum local que eu posso tá Colocando esses Orbes Vai ser um pouco difícil Achar Olha lá Já tô vendo um Um Boss ali Outro Boss Enquanto eu tô tentando Achar Pokémon aqui Eu tô achando um monte de Boss É assim Melhor lugar de se ficar Por aqui, ó Sem ficar no lugar Tentando, tentando, tentando Até conseguir Aí, consegui capturar O sétimo Pokémon E ainda Liberei uma conquista Olha só Aí, capturei Sinaquill O oitavo Pokémon Aí, capturei Xinxar O nono Pokémon Aí, capturei Móferno O décimo Pokémon Enfim, completei o objetivo Dos dez Pokémon De fogo Aí, galera Tô aqui com a Tiesca Ela vai me ajudar A trocar Sabe Mil Aquele mil Que no episódio passado Eu peguei Pra dar pra ela Aí, ó Eu vou dar pra Tiesca Ela ficou o que? Feliz Ficou feliz? Você ficou feliz? Eu fiquei muito feliz Eu quero o mil Então, ela ficou muito feliz Vou tá trocando com ela E ela vai me dar um Pokémon Que eu ainda não capturei Ou seja Aquele Pokémon Que era o mil Que eu já tinha capturado Vai se transformar Em um Pokémon Que eu não capturei E assim eu vou Completar aquele objetivo Que vocês ficaram Reclamando aí No vídeo passado Então, bora lá, Tiesca Obrigada, hein É, chuva de Pokébola É, é É É Tô jogando queimada Ah Tem uma doida no caminho Vou pegar Vou capturar ela Capturar ela Tô Tô Ai, ai Vem cá Já tá treinando, né Pra missão Missão Marte, né Tô, tô treinando Opa, não é que não, né Não é que Oh, oh Vesguice Vesguice Isso É na outra Pronto, vamo lá Trocando aí Mil Por Qual Pokémon Que ela vai me mandar Eu vou Te dar Zoroark Muito legal Ai Agora sim Eu tenho um Novo Pokémon Amiguinha aqui, ó Tem cabelos longos Ih, é fêmea Ela tem p Você quer Tá mesmo, né Não Sem querer Olha, ele É fêmea, né Porque Sabe Tem peito Já reparou isso? Sim, meu mil Parece um gato pelado Gato pelado Ele faz Meu mil 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 Bom, é A Tiesca já tá aqui no finalzinho do vídeo Eu já vai estar finalizando agora Obrigada pelo pouquinho que você apareceu aqui, Tiesca Tá bom? Obrigada pelo Pokémon Por nada, obrigada aí pelo Zorok Agora eu vou Evoluir ele Mewtwo É isso Na máquina, você vai ter que construir outra máquina Ela foi quebrada, por mim mesmo Vou construir, semana que vem Então eu vou ficando por aqui Galera, deixa eu mudar a visão Olhando aqui, uma visão bem bonita O Cheska tentando me matar Com aquela espada de diamante E eu aqui Então Enquanto isso Qual que é o Pokémon da próxima semana? Quem é esse Pokémon? Então a gente completou Todos os objetivos de agora Deste episódio Até os 10 Pokémons de fogo Foi muito difícil capturar, vocês não tem noção Fiquei um tempão tentando capturar Mas foi bom Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de colocar mais desafios Para mim Para os próximos episódios Para mim, para a Tiesta, sei lá Para o episódio Para o episódio Para nós Para nós Para nós Então Vou ficando por aqui Um grande abraço E E? 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 Fui Fui Fumos Fui 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 Legenda Adriana Zanotto